Voltando a falar de acidentes, gente, ontem teve um acidente envolvendo um carro e um ônibus que mobilizou o corpo de bombeiros no final da tarde. Uma vítima ficou encarcerada, ela precisou ser resgatada na onde estava ali, no habitáculo do carro. Foi na área central de Londrina, na esquina da Mato Grosso, com a Bartolomeu Bueno. O trabalho do corpo de bombeiros foi intenso para resgatar a passageira. Foi necessário retirar a porta do banco de trás e cortar algumas partes do veículo. A passageira Maria Heloísa Fernandes, de 20 anos, que ficou encarcerada no veículo Gol, estava sentindo fortes dores nas costas e no braço direito. A motorista Elaine Fernandes, de 53 anos, machucou o tórax e abdômen. As duas mulheres foram encaminhadas ao Hospital Evangelico. O ônibus seguia pela rua Mato Grosso, aqui na área central de Londrina, e a motorista do carro descia pela rua Amador Bueno, quando acabou cruzando a preferencial e bateu a lateral do veículo na frente do ônibus. Com o impacto, o carro foi arrastado por alguns metros. Três vítimas identificadas no local, duas consideradas leves, estavam deambulando, já fora dos veículos, no caso o condutor do ônibus e também a condutora do veículo Gol. E no caso, uma passageira que estava em banco frontal do auto, que estava com bastante deformidade, foi o lado da colisão desse veículo. E precisamos usar todo o aparato de resgate veicular, removendo parte do veículo para a melhor posição dessa vítima para a remoção dela. Uma ambulância do SEAT e o caminhão do corpo de bombeiros estiveram no local para atender as vítimas. O motorista do ônibus sofreu uma fratura na perna esquerda e estava sentindo dores no joelho e tornozelo. O homem foi encaminhado a Upa Sabará para avaliação médica. Nenhum passageiro do ônibus ficou ferido. A lateral do veículo, que bateu na frente do ônibus, ficou completamente destruída.